Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia hoje. Somos propriedade de Deus. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18-19 O menino Carlos passou muito tempo construindo um lindo barquinho. Esculpiu o casco, fez o masto e as velas. Depois de terminada a obra, foi até o canal que ficava próximo da sua casa e soltou o barquinho que, com a ajuda do vento, foi deslizando na água. De repente, três meninos maiores apareceram, empurraram Carlos, pegaram seu barquinho e saíram correndo. Carlos ficou muito triste. Passou vários dias sendo consolado por seus pais. Um dia, passando em frente a uma loja, surpreso, viu o seu barquinho na vitrine. O barquinho que ele tinha construído com tanto carinho estava ali. Entrou na loja e disse para o dono, moço, esse barquinho aí é meu. Eu construí, por favor, me devolva. O moço disse, eu não posso. Eu o comprei de uns meninos que passaram por aqui. Se você quiser o barquinho, terá que pagar o preço que estou pedindo nele. Mas, moço, está muito caro. O moço não ficou nada sensibilizado. Carlos saiu correndo, foi até sua casa, falou com seus pais e eles lhe deram o dinheiro necessário para resgatar o seu precioso barquinho. Carlos pegou o seu barquinho e disse para ele, agora você é meu por duas razões. Porque eu te construí e porque eu te comprei. Essa história nos lembra o que Jesus fez conosco. Deus nos criou, mas nós o desobedecemos e nos afastamos dele. Navegamos pelas águas deste mundo de pecados e trevas. Ficamos reféns do inimigo. Mas Jesus pagou o preço do nosso resgate. Ele nos comprou com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Nem todo o ouro deste mundo seria suficiente para nos resgatar do pecado e da morte. Fomos arrancados da prisão do pecado, da escravidão do diabo e do terror da morte. Portanto, somos propriedade exclusiva de Deus por três motivos. Primeiro, por direito de criação. Você não é produto do acaso nem da evolução. Deus criou você de forma maravilhosa. Ele conhece cada célula do seu corpo e cada fio de cabelo da sua cabeça. Todos os seus dias estão contados e determinados pelo Senhor. Em segundo lugar, somos de Deus, pertencemos a Ele por direito de preservação. É Deus quem nos dá a vida, a inspiração, a saúde, a proteção, o alimento, o livramento. É Ele quem preserva a nossa vida. E terceiro e último lugar, somos propriedade de Deus por direito de redenção. Deus criou você para a sua glória. O pecado o afastou de Deus. Então, Deus o comprou pelo preço de sangue do seu filho. Isso não é algo maravilhoso? Que essa verdade nos faça viver para a glória de Deus, obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo teu amor para conosco, porque o Senhor nos criou e enviou Jesus para nos resgatar, morrendo na cruz em nosso lugar. Que possamos viver para a tua honra e para a tua glória, fazendo a tua vontade e obedecendo a tua palavra. Abençoa todos os que estão conosco participando dessas reflexões. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.